Vamos lá, gente? Tá bom? Tá bom! Fala! Oi, gente! Tudo bem? Hoje a gente veio fazer um vídeo de quê, Laurinha? De jaleca na fonte! Uau! Vamos lá, então, pessoal! Então, gente, os ingredientes são Duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio Glíter e corante Cola de isopor E água boricada Então, vamos lá para o primeiro passo? Vamos, Laurinha! Primeiro, eu quero pôr esse Calma! Ainda não, Laurinha! Vamos lá! Primeiro, vamos pegar a água boricada A água boricada primeiro, Laurinha! Isso, Laurinha! Muito bem! Isso aí! Cugo! Tá bom! Agora mexe! Eu vou te ajudar! Não, você vai comer que eu vá mexer Só eu... Deixa eu te ajudar, Laurinha! Eu vou fazer um pouco grande para mexer Então vamos mexendo! Tá! Ai, caiu uma tampinha! Caiu uma tampinha! Deixa eu te ajudar! Ui! Perdi! Pega de novo, Laurinha! Vamos tirar daqui! Pronto, gente! Mexe, mexe! Mexe! Mexe bem, né, Laura? É! Será que agora já está bom? Ou mexe mais um pouquinho? Chega! Chega? Tudo bem! Então vamos deixar essa mistura aqui Agora a gente deixa essa mistura aqui E o próximo passo é Pegar a cola Pega a cola aí, Laurinha! Peguei! E põe aqui dentro Tudinho! Tudinho aí dentro, Laura! Isso! Nossa! Como você é forte! Você precisa de uma ajuda, Laura? Sim, você me ajuda! Ah, claro! Ajuda sim! Tô te ajudando, hein, Laura! Sou muito forte, hein? Eu também sou! Então, agora o próximo passo Qual é, Laurinha? O próximo passo é Glitter! Isso mesmo, Laura! Pra ficar muito lindo! É! Glitter, né? Dois glitters! Isso mesmo! Qual glitter você vai pôr primeiro, Laura? Esse! Hum! Você precisa de ajuda? Sim! Vai lá, Flore! Trouxe e coloca! Pode pôr cubo? Pode sim! Pode pôr tudo! Vai ficar muito lindo! Uau! Que lindo! Precisa demais? Precisa? Você que sabe, Laura! Eu quero mais! Eu vou mexer curtinho esse glick! Vai ficar bem bonito! Tá ficando lindo! Né? Muito lindo, Laura! Agora você quer pôr mais glitter? Sim! Hum! Eu acho que tem esse aqui, ó! Aqui? Esse, esse, esse! Eu acho que tá muito bonito esse aqui! Pega esse aqui, Laura! Esse, esse! Esse aqui, Laura! Esse aqui! Esse aqui é muito bonito! Põe esse também, Laura! Tá bom! Obrigada! Aonde, Flore? Aqui dentro! Aqui dentro! Junto com esse! O quê? Sim! Vai ficar muito bonito! Muito bonito! Nossa! Uau! Quer mexer o cúmulo, Flore? Tá ficando muito lindo! Tá pouco! Laura, será que vai precisar de corante? Eu acho que nem precisa! Tá tão bonito assim, né? Eu tô calmo, porque não precisa de corante! Tá bonito! O próximo passo é... Colocar esse... Essa mistura aqui, de bicarbonato com água boricada... Tá! Aqui dentro! Mas aos poucos, hein? Fala aí, Laurinha! Que foi isso, ó! Vai pondo aí, Laurinha! Pode pondo! Isso mesmo, Laura! Vai mexendo lá o glitter! Eu? Isso! Você vai pondo? Eu vou te ajudando, Laura! Não é só eu que posso! Não! Eu vou pondo esse aqui, ó! Vai mexendo! E vai misturando, né, Laura? É! E uma geleca! Uau, Laurinha! Você transformou aquilo em uma geleca! E a geleca parece muito com o meu sapato! Não parece? Sim! Eu acho que ela parece muito! Vou pegar? Claro! Vamos! Posso pegar com você também? Sim! Posso pegar com você? Peço! Uau! Que demais! É muito divertido, Laura! Vou pegar de novo, Laura! Vamos! Nossa! Uau! Que demais! Ficou muito legal, Laura! Vou pegar um pouquinho! Eu quero, eu quero! Eu... Primeiro eu! A mesma vez! Nossa! Toma um pouquinho pra você, Laura! Vai pra mim? Sim! Quer mais um pouquinho? Sim! Toma! É um imbeleante! Eu vou fazer assim agora! Então parece? Parece sim, Laura! Parece sim! Ficou muito legal, né, Laura? Ficou muito legal? Claro! Ficou muito legal, né, Laura? É! Eu adorei! Vai, Laura! A papagaia vira um sapo! Viu, Gantt? Nossa! Que legal, Laura! Eu vou fazer assim! Você faz mágica! Agora eu vou fazer assim! Vai lá! Abracadabra! Vira uma geleca! Uau! Vira uma bola! Uma bola! Que divertido! Que divertido, que divertido, Laura! Eu adorei essa geleca! Se você gostou do vídeo, clica onde, Laura? Ok! Se inscreva no canal! Um super beijo! E... Tchau! Vou vim cá! Sim!